Informações ainda sobre o ambiente eleitoral, em entrevista ao Jornal da CNN, ontem o candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, acusou o candidato do MDB ao Senado, Edson Aparecido, de usar todo o tempo do horário eleitoral para atacá-lo. E disse que acha isso antiético. Em resposta, a assessoria de Edson Aparecido mandou uma nota à CNN dizendo que, abre aspas, Falta de ética é prometer e não cumprir, deixar hospitais, unidades de saúde e centros educacionais inacabados. Haddad deveria falar de falta de ética para os mais de 700 mil pessoas na fila da saúde e as mais de 180 mil crianças na fila da creche. Deveria falar em falta de ética para quem sofreu com o aumento de impostos e indústria da multa. Fecha aspas aí a nota então.